Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, falei pra vocês que a gente ia fazer o que? A gente ia fazer um banco hoje, né? Mas mal que não vai dar, né? Só que não vai dar. O que a gente ia fazer? Pacificar a favela, mano. Exatamente, a gente ia invadir uma favela inimiga pra pacificar, tá ligado? Pra gente conseguir a favela, fica pra nós durante 4 dias, se eu não me engano. Então a gente tá indo pra lá, tem um ponto de encontro, tá ligado? E eu tô com os moleque aqui, e aí, no decorrer, não sei se eu vou cortar muito, eu acho que tem que cortar, né? Que pra pacificar demora uma cota, então fica com o vídeo aí com vocês, demorou? E deixa o like e se inscreve no canal, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, e que isso aí ajuda pra caramba. Então não é nóis. Vambora, vambora. Não tem muita uma massa, eu saio, eu saio, eu saio, eu saio. Vou colocar a proente 2, hein? Eu coloquei assalto 2. A minha é da Duende, não é só. Barra máscara Duende? Sim, Duende 2. Duende 2? Isso. Todo mundo tá onde? Máscara de Duende? Ananana, checa. Boa ação aí, mano. Valeu, valeu. Cadê o pessoal? Fala nós? E esse carro? 200 munições, tá com 230, eu descarreguei no PM. Ah, eu tô vendo aqui, que dá pra ver os pentes aí, véi. É. É, que você manda aí pente pra isso aí. Ah, os pentes, não as balas. Você já tá lá de jogo perto da praça? Perto do banco. Eu tô perto do banco. Quem chegou aqui de carro? Essa daqui de mod. Ah, não, é americano, que susto, véi. É, sou eu. Tá, a gente tem que pegar um jeito diferente pra entrar naquela favela. Você sabe onde que eles vão ficar, né? Sim. Ô, você tá vendo? Pô, a gente podia ir, sabe por onde? Por onde? Abre o mapa. Ok. Tá vendo aquela parte do mapa ali, mais escurinha ali? A gente podia ir por ali, cara. Ali por fora, tá ligado? Fora da estrada ali. Sim, tô vendo. Tem que dar uma volta pelo ali. Vai, vai. Não, mas ali tem favela. Acho que não, ali é... Tá ligado aqui, Felipe? Calma, calma, calma. Não vai todo mundo junto, igual uma batata. Calma aí, mas por onde a gente vai primeiro? Tenho que decidir. Chega aqui, tio. Já estão subindo? Já estão subindo? Sim, chega aqui, tio. Por onde você tem que ir lá, Tonho? Vambora. Lá pra aquele canto? Não, porque nós vai lá pela frente. Tipo assim, não vão todo mundo junto, não, porque senão vai dar merda. É, porque não pode ficar separado também, Tonho, Tonho. Sim, não pode ficar separado, não. Nem sei se eu coloquei o que eu vou fazer de certo. Bora, monta aí na moto que você sabe onde quer. Tem que ir uns por cima e uns por baixo, tá ligado? Tem que ir uns por cima e uns por baixo, tá ligado? É, eu também vou lá por cima. Pode avisar, pode avisar. Bora, bora. Posiciona ela. Tem que tomar cuidado é com a casa do líder, que deve se negular, tá ligado? Se ela é o ponto... Aqui na frente, a casa do líder. Sim, porque tipo assim, é o ponto mais alto, é o ponto mais alto da casa. Pega e faz tudo. Coitado, coitado. Felipe. Aí, deixa a motinha. Deixa a motinha aqui. Esconderígena, tá aqui. Aí, cheguei aqui, Londrina. Vamos separar aqui. Tô aqui, tô aqui, sobe aqui. Vambora, vambora. Vai embora, tiozão. Vai embora aí, vai. Cheguei aqui, cheguei aqui. Tá estralando ele aí, Lanzini? Tô subindo a favela por baixo. Então, a gente vai por cima de um jeito diferente. Cheguei aqui. Vou seguir a estratégia do plan. Não, não. Dá pra ir. Tá quantos lá embaixo? Só o cara sozinho? Mano, é de cansa. Relaxa, rapaz. Eu vou pegar todo mundo em coça. Porque eles vão estar tudo na casa do líder. Pode crer, pode crer. Porque era o que eu fazeria se eu fosse líder da disciplina. Cuidado, Lanzini. Dá pra te ver lá na casa do líder, porra. Casa do líder tem um? Tenho, eu sabia que ia ter um. Tem, tem. Tá metendo bala. Nossa, os caras tão de pistola, é isso? Queria tanto. Caralho, esse morrinho aqui tá foda pra nós, hein, mano. Sim. Ó, deitei um. Quase deitei. Quase deitei. Vem, vem, vem. Deitou um e o outro quase. Você deitou isso? Apareceu um vermelhinho aqui na tela. Você deitou? Você matou, já matou um. Tranquilo, tranquilo. Um já foi, né? Um já foi, já tá morto. Lanzini, creio que ninguém viu nós aqui ainda, hein. Já foi, hein. Tá, tá. Um já tá tranquilo. O da casa do líder já foi? Não sei, mano. Aí eu já não sei. Já tem um imorqueação. Opa. Bala. O da casa do líder tá quase morto? Boa. Tá na merda, tá na merda. Ele tá subindo um ponto alto pra pegar o da casa do líder, então. Ele tá muito forte. Tô seguindo uma negreça. Vem na minha aqui que a gente vai pegar esses caras. Eu acho que ninguém vai ficar dessa parte aqui não, né, mano? Ah, calma aí. O cara da casa do líder tá bugada. Ele morreu da casa do líder, Cipá. Nossa, tô tomando de algum lugar. Tô tomando da... Mano, tô seguindo, velho. Sim, sim. Calma, vem comigo, vem comigo. Cara, 57, Cipá, hein. A gente pode pegar alguém por aqui, velho. É, eu também esqueci. Cara, eu tô muito confiante que não vai ter ninguém desse lado, né, mano? Impossível, velho. Eu quero subir naquela casa ali, ó. Que dá pra ver mais, velho, nas casas. Qual caso? Tem uma escadaria aqui. Você tá vendo a escadariazinha aqui na nossa frente? Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Qual passo é o que eu te dou coberto? Hum, escadrinha filha da mãe. Vai ficar lançando de mim por aqui. Onde vocês estão? A gente já tem visão do campinho, daqui onde a gente tá. Eu tô subindo no campinho, eu tô subindo na quadra, tá ligado? Eu tô na rua debaixo da quadra. Tá ligado. Tem cara na casa do líder, né? Cabeça que tá. Casa do líder, casa do líder ainda tem. Ó, eu tô aqui embaixo. Vocês estão do lado do negócio de ar, né, enorme. Vermelho. Sim. Tá, eu tô aqui embaixo da casa. Ah, tem muita casa pra olhar aí, mano. Eu tô embaixo da casa do líder. E pra onde, tá? Eu tô subindo aqui, caralho. Troca de tiro. Foi eu, foi eu, relaxa. Quem tá na rua? Quem tá na rua do lado da casa do líder? É eu. Demorou? Certeza que a casa do líder já morreu? Vou subir aqui em cima da casa aqui pra ver... Já morreu agora. Tô em inglês. Já morreu. Meu Deus. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Ah, o cara também dá uns tiros pra explodir logo. Vai, explode logo. Porra. Eu matei o cara explodindo. Lanzini, vem aqui, Lanzini. Vem aqui, dá pra subir aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Achei um, achei um. Dá pra subir, dá pra subir pelo tentinho, Lanzini. Vem cá. Eu preciso de ajuda aqui, vem cá no tanque. Beleza, peraí. Nossa, aqui tá muito bom, Lanzini. Vem, 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 vem. Tem um cara correndo do meu lado. É de você ver. Cuidado, tem um cara aqui em cima. Aonde, bro? Aqui, ó. Em cima, bro. Aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Bem atrás, bem atrás. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa casa. Ah, onde a gente pode ir agora? Esse aqui, ó. Ó, dá pra descer aqui e continuar, Lanzini. Vem cá. Não dá pra ver ele dali. Ele tá ali dentro, ó. Dentro desse negócio de tijolo aqui, ó. Se você se ver, ele vai ter que ser um pulo, hein? Sim. Ah, verdade. Nossa. Que isso? Nossa senhora, véi. Só escutei o que é um caíno. Ai, caralho. Nossa, eu tô num lugar aqui muito ferrado agora. Cadê ele? Eu só tava criando minha conta do Twitter. Ih, Lanzini. Não dá pra sair daqui. Aventou um motivo. Matei. Ih, mano. Como é que eu saio daqui? Não tem como sair. Calma aí. Calma aí. Eu vou tentar. Dá sim, dá sim. Fica aí. Deixa que eu lutei ele. Tem que lutear depois, rapaziada. Tô te vendo. Dexter, eu aqui em cima, aqui, ó. Tá, eu tô luteando o cara aqui. Vou te dar forro, hein? Quem subiu no container? É, nós. É nós aqui, ó. Oxe, que susto, caralho. Nossa, eu já ia chegar. Caralho, tem. Que susto, caralho. Tá andando no meio da rua aí, ó. É, eu sei. Como é que eu sei subir aqui em umas casas? Acabou, tem quantos... Tem mais alguém ainda? Tem que ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, tem dois. Caralho! Espera, espera. Eu vou subir na casa do líder. 18 munições de prisão. Deu cair lá de cima. Então, tá. Tem gente aqui na casa do líder, aqui em cima. Eu tô subindo na casa do líder, mano. Na casa do líder não vai ter ninguém, eu acho. Acho que não tá aí, não. Eu vou subir só pra pegar informação, porque tem visão de tudo. É, lá tem... Aí quem tiver em cima dos barracos vai tomar, entendeu? Cuidado a parte de trás da casa deles aí também. Ah, verdade. Atrás da casa do líder, eu sempre fico nela. Cuidado aí, cuidado aí. Ó, tem o Tonhão ali luteando o carinho. Não, tô luteando ninguém. Não, não o Ruxo, é o cara da casa do líder. Deixa eu subir com você. Quem tá lá em cima, lá na casinha? Já chegou lá, né? Eu tô aqui, mano. Tá, tranquilo. Eu não, caramba. É, alguém de vermelho lá em cima. Tem que checar de lá pra ver se a gente consegue ver, mano. Que de noite agora vai ficar osso. Tem o cara aqui. Onde? É tu ou eu, caralho? É eu, porra. Moleque, você não tá de vermelho, parça? Tem aqui, ó, tênizinho. Uau, seu cabelo verde aí, quase equipou. Esse tênis mata mesmo, tá? Eu vou descer lá embaixo, não tem ninguém. Eu vou descer com você, vamos lá, vamos lá. Esse cara de verde. Ó o cara ali, o cara, pula ali. Onde, onde, onde? Matei. Tem o cara aqui, ó. Tem o cara aqui, ó. Aí, aí? É. Aí, ali em cima. Caiu, caiu, caiu. Peguei, 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 peguei. Olha só, cara. O cara pulando de casa por casa, irmão. Já, dá curva, dá curva, dá curva, dá curva. Ah, você tá pegando? Tá pegando, vai. Caralho, o cara pulando de casa em casa, véi. Acabou, acabou. Boa. Boa, boa. Pacificaçooon. Avelha é nossa, rapaziada. Pacificaçooonnes. Tudo doido e não passa nada. Voltei, ah, vou cair lá embaixo. Não. Olha. Caralho, o cara queria dar um pulo do ninja ali, hein. Porra. Como é que ele ia pular daquela casa ali, véi? Tá bom, agora não tem perdido a mão. Tá bom, tivemos nenhuma baixa, hein. Nenhuma baixa, né. Ih, eu que nem dei tiro. Eu matei dois. Três. Não achei ninguém, não achei ninguém, mano. Caralho, foi top, foi top. Oxe, chegou no janolápio. Sente contra a tropa. É, gás, como é que vocês viram aí, a gente acabou dominando aqui, mano. Dominando tudo, tio. Peguei o últimozinho ali pulando igual um gatinho, cê viu? Caralho. Tá todo mundo aqui já na casa do líder aqui, ó. Cês viram? Dá bem que a gente foi ontem, tá ligado? A gente foi ontem. Aí não deu pra ninguém, hein, mano. Cusão aí não aguentou nem uma balinha, tio. Chando que era macaco, cê viu? Veio pulando em tudo. Não vai entender, né, mano. Os caras ficam pulando de casa em casa. Já tomou-lhe uma que nem sabe. Agora sim, agora essa favela aqui. Essa favela aqui vai ficar com nós por quatro dias. Aí eles vão ter a chance de tomar de nós de novo, tá ligado? Aí nós que vão ter que defender. Defender nessas favelas novas é muito difícil, mano. É que não tem muito lugar, tá ligado? Não tem muito lugar, então fica meio difícil. Mas, tá aí. A gente vai continuar. Esse vídeo vai ficar por aqui, porque ficou pequeno, né, mano? Tive que dar uns cortezinhos aí, que a gente ficou procurando e pá. E aí daqui a pouco eu volto com vocês, demorou? Então é nosso. Aí, irmão, aí, irmão, aí, irmão. Deixa eu dar o papo aí, deixa eu dar o papo aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Deixa eu falar um negócio, cheguei. Bora, bora. Chega aí, mano. Cheguei. Bora, bora. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, ninguém pode ver, não. Cheguei. Demorou, demorou. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O cara só dando grau ali, mano. Aí, 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 aí. Tá me seguindo por quê, irmão? Ué, você falou pra eu te seguir? Meu, você tá ficando doido, mano. Cuidado aí, mano. Não fica seguindo assim, não, hein, mano. Você acabou de falar, chega aí, chega aí, cheguei, cheguei, cheguei. Meu, hein, você tá doido, não falei nada disso, não, tio. Tô fugindo de você, você veio atrás de mim, mano. Cuidado aí, mano. Os caras... Os caras sonham por causa disso, pô. Cuidado aí, mano. Tá apresentando um psicólogo, mano. Meu, hein, mano. Cuidado, cuidado, mano. Deixa eu chamar aqui o psicólogo, deixa eu chamar aqui. Psicólogo, né, mano. Cuidado aí, tio. Deixa eu chamar aqui o psicólogo, calma aí. O cara do Camaro. Quebre ele na porrada, tio. Quebre ele na porrada. O cara tá me seguindo aí, mano. Mano, o cara falou assim. Segue aí, segue aí. Qual foi a fita? O cara tá me seguindo aí. Tô seguindo, mano. Por quê? Que isso, mano? Calma, calma. Sem briga, sem briga, sem briga, mano. Calma, sem briga, tio. Calma. Porra, é essa, mano? O cara tá maluco, né? Mete o pé, porra. Mete o pé. Mete o pé. Tá seguindo o cara, tio. Ah, cara. Tem que ser assim mesmo, daí. Vamos morrer, mano. Pode abaixar a cabeça. Sei lá, o cara fica me seguindo, tá ligado, mano? É, bagulho feio do caralho, tio. É mó estranho isso aí, mano. Deixa esses coxinhos aí. Cuidado, cuidado. Fala isso não, que eles ficam doidos, mano. Eles gostam muito de Kibe, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha essa parada dele. Cheguei, cheguei, te mostrar pra lá. Cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Que isso, mano? O policial ali mostrando uma arma pro outro. Deixa ele vir, deixa ele vir. Cheguei, irmão. Cheguei, cheguei. Espera, me pra ver, não. Cheguei. Esse cara tá seguindo nós, aí? Esse cara tá seguindo nós. Cheguei, cheguei. Ah, caralho, velho. É, mano, tá me seguindo aí, tio? Tá osso, hein, mano? Quem é que tá te seguindo? Você falou, chega aí, pô? Não me fala nada de chegar aí, não, tio. Porra, fala com a polícia ali, você vai ficar me seguindo, hein, mano. Nada, mano. Eu não te conheço, mano. Eu vou falar com a polícia ali, você vai ficar me seguindo, mano. Tô vendo que você tá meio tensionado, velho. Tá maluco, mano? Quer me atrasar, tio? Cuidado aí, mano. Corre aí, no meio da rua. Acasalado do caralho. Vou lá no hospital agora, velho. Olha lá, a polícia vai atrás dele, olha lá. Você chegou, olha a culpa. Que isso, bateu no carro dele, você viu, você viu? Não, eu vou atrás, eu quero ver. Cadê, cadê, cadê? Deu ruim, deu ruim, bateram, bateram. Vai ficar de longe, fica de longe. Que isso, mano? Olha lá, eu vou ficar só de longe. É ruim que eu vou atrasar, tio. É ruim, hein. Olha lá, a polícia arrendendo, olha a polícia arrendendo. Nossa senhora, que deu ruim demais, velho. Ah, caramba, velho. É muito bom deixar os caras parecendo que eu sou doido, tá ligado? Ah, ela se ferrou, mano. Já vou meter a caguetado lá que ele tava me seguindo, mano. Caralho, tio. Deixa eu parar, vai. Ô senhora. Só pode ir embora? Sim, sim, só pra avisar que aquele cara tava me seguindo. Ele deve ter alguma coisa, hein. Para, para, para. Ué, porra, mandou... Eu ia embora agora, mandou parar? Não entendi. Fala, senhora. Desce, por favor. Tranquilo. Meu Deus do céu, mano. Ainda bem que eu não tenho nada. Já guardei tudo, tá ligado? Não tem arma, não tem pistola, nem nada aqui, mano. Deixa ela vir aqui. Não tem nada não, moça. É que aquele cara tava me seguindo lá, não sei porquê. Te seguindo? Você fez alguma coisa com ele? Não. Eu fiquei andando ali, não sei se você viu na praça, o cara vindo atrás de mim. Aí ele veio... A gente tava em perseguição dele ali. Ah, então. Ele tava me seguindo, eu não sei qual é o motivo. Mas ele tava. Então eu vou estar liberando o senhor e o senhor pode ir que a gente vai resolver depois lá, tá bom? Tá bom, tá bom. Muito obrigado, senhora. Tirar o capacete. Obrigado. Puta que pariu. Falei com um cara bonito, tio. Falei com o capacete aqui, né, mano. Não vou dar... Vou dar uma mole, né, mano. Meu Deus do céu. Vai dar uma desquecida assim, é muito massa, velho. Os caras ficam doidos. Você manda seguir. Vem, vem, vem. Por que você tá me seguindo, tiozão? Ai, caralho. Vambora, vambora. Eu tenho que fazer o que, mano? Eu tenho que fazer uma parada, tio. Porra, tô sem dinheiro. Quanto é que dinheiro que eu tenho, mano? Eu nunca pisei nessa praça assim, né? Ó, já. Vou mostrar pra vocês como é que tá essa pracinha aqui. Eles botaram os murinhos. Olha como é que tá. Qual a tua pizininha, né, mano? Ó, maneirinha, pá. A gente tá com 148.179. 148.179. Tranquilamente, né, mano? Pô, falta que eu falei que ia fazer um banco, né, mano? Mas... Eu não sei se eu expliquei no início, mas é que eu tô meio passando mal, mano. Então, pra vocês não ficarem sem vídeo, eu tava gravando, tá ligado? Tô gravando aqui. Pô, antes de acabar, calma aí. Vamos lá nela, né, mano? Vamos lá nela. Vou entrar por um lado diferente da favela que a gente não entrou ainda, que é por aqui, ó. Agora essa favelinha aqui é nossa, é pacificadona, né, mano? Como vocês viram. Então é o seguinte, essa favelinha aqui agora é nossa e a gente vai ficar aqui nela, tá ligado? Como vocês viram. Essa favelinha aqui tá pacificada agora. Como é que vocês viram, tá ligado? Como é que vocês viram, a favela tá pacificada. Agora é nossa. Tem que vir por onde eu posso entrar, mano. Acho que por aqui, ó. Aqui tá de boa. Aqui foi por onde a gente passou, né? Eu lancei nela ali, ó. Com essa rua ali em cima. A gente conseguiu ir pelas costinhas, mas não tinha ninguém, né, mano? Os caras meio que se concentraram tudo perto um do outro. Aí a gente não tem como adivinhar, né, mano? E é maneirinha essa aqui, mano. Essa favelinha, hein? Olha, se liga. Tem umas lojinhas ali, padrão, né? Só tô querendo mostrar uma parte que eu não mostrei pra vocês ainda. Tem essa casinha aqui com a rampinha de rua. Aqui a gente já mostrou. Aqui foi por onde a gente subiu, né? Mas a gente mostrou até o final ali, ó. Descendo por aqui. Tem que quebrar a mola. Tem uma quadrinha aqui, mano. Olha isso, mano. Essa casa aqui tem quatro, velho. Olha só, mano. Aí tá com dinheiro, hein, mano? O cara aqui, hein, velho. Tem uma quadrinha, velho. Vai bater uma bolinha aqui top, hein, mano? Uma bolinha, tranquilamente. Tá, pra cá a gente já viu? Não, pra cá não. Acho que aqui não, né? Aqui é tipo um ferro velho, ó. Olha o ferro velho deles aqui, ó. Aqui dá pra... Será que tem alguma coisa aqui dentro? Ó, tem uns carros desmanchados aqui, mano, ó. Os caras desmancham a carro aqui, tio. Hum, rapaz. O cara é favelinho bem feitinho, hein, mano? Tem vários bequinhos pros caras se esconder, tá ligado? Dá pra fazer um RP massa aqui dentro. Tinha tanto lugar pros caras ficarem, vocês tão vendo? Eles caras tudo juntinho, mano. Você bota um em cada ponta dessa favela aqui, já era, mano. Uma hora, outra, um vai pegar, mano. Certeza. Olha, a favelinha é grande, mano. É difícil dos caras também segurarem, velho. É muito grande, velho. Esse bequinho aqui dá pra gente passar? Dá, dá pra passar de boa aqui, tranquilamente. Aqui a gente já passou, né? A gente já mostrou no vídeo anterior. Então é isso aí, guys. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí. Daí a fala que a gente passificou, que foi aquela de ontem. Eu passei pros lugares que a gente não viu. Também deu um trotezinho nos caras ali na praça. E o cara ainda meio que foi preso, praticamente. Eu não sei se quem foi preso. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho